Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês uns acaradiscos muito bonitos que eu conheci lá em Viedo, São Paulo cidade do meu amigo Luiz Marcos Comício dá uma olhada aí nas veldades muitos peixes extremamente lindos muito bem cuidados, muita saúde olha o formato desses peixes só qualidade tem muito peixe bonito aí ele alimenta toda hora os peixinhos enquanto eu estava lá ele alimentou umas três acredito que foi umas três vezes que eu vi toda hora ele dá ali um agrado para os peixinhos os peixinhos estão crescendo rápido não tem só esse aquário, eu vou mostrar tem vários aquários aqui muita coisa legal futuramente eu vou mostrar para onde esses peixes vão agora dá uma olhada nesse filhotinho aí é o primeiro filhote que nasceu na casa do Marcos ele está cuidando muito bem desse filhotinho o macho fica aqui ao lado esse teste tudo legal que os dois nasceram aqui na estufa então eu vi eles pequenininhos agora estão reproduzindo aí na casa do Marcos aí tem um casal também que em breve vai reproduzir nós acreditamos que vai e aqui do lado tem um outro aquário também bem grande em breve os peixes desse aquário e os primeiros peixes que eu filmei irão todos para um outro aquário que já está em funcionamento que eu vou mostrar para vocês também um aquário lindo a gente chama de eu chamo ele fala que o local lá é a caverna dos discos esses peixes aí também estão muito bonito muito bem cuidado ele utiliza aquele padrão de aquário que eu sempre gosto dá uma olhada aí nos peixinhos eu levei uns peixinhos para ele em breve também a gente filma esses peixinhos aí muita coisa boa ele ganhou os peixinhos na rifa se você quer participar aí das nossas rifas eu vou deixar o link aí no primeiro comentário tá bom? vou deixar fixado você entra lá no link e tem acesso a toda a nossa comunidade do WhatsApp e bem-vindo à sala caverna dos acaradiscos dá uma olhada aí na caverna pensa num local bacana meu amigo se você colocar um sofá aí na frente meu, você dorme tem um cochilo maravilhoso na hora que você acordar vê uma imagem dessa pensa num aquário bonito viu? esse aquário é lindo esse fundo 3D dele aí falar pra você matou a pau não é um papel de parede realmente ele fez toda essa camada aí essa relevância que tem na parte de baixo simula aí uma caverna entrando sol é sensacional esse aquário e em breve todos os peixes irão vir aí pra esse aquário eu não vejo a hora de filmar esse aquário com todos os peixes aí vai ficar sensacional já aqui do lado ó alguns peixinhos que vieram hoje já soltou aí nesse aquário os outros vai ser no outro aquário aqui é um aquarinho o hospital que ele fala mas aí todos os peixes já estão bem estão recuperados estão comendo aqui do lado de novo as beldades e lembrando que esses peixes aqui do lado eles nasceram aqui na estufa na verdade só tem dois peixes aí que não vieram aqui de casa então eu fico muito feliz em ver uns peixes lindos desse saber que nasceram aqui eu falei pra ele que tem que melhorar a cor desses peixes aí tá que tá faltando a astaxantina até recomendei até esqueci desse detalhe não sabia que tava faltando a astaxantina senão já teria levado pra ele aí a Color Pro 400 miligramas de astaxantina essa ração eu fui testador dela né testei a ração eu fiz o antes e o depois pra fábrica mesmo mostrei lá pra pessoa que desenvolve a ração e mostrei o antes e o depois utilizando a Color Pro e realmente ela dá muito resultado em peixes que tem aí as células pra ficar vermelho se for um peixe laranja e tiver célula pra ficar vermelho ele vai ficar vermelho né ele vai intensificar muito as cores dos seus peixes e se você quiser ir a Color Pro ou a Tropical Color Beats ou a Spirulina Flox ou as três fala comigo eu vou deixar meu contato aí nos primeiros comentários no primeiro comentário eu vou deixar tanto o link aí dos nossos grupos vou deixar também o meu contato de Whatsapp se você quiser quantos potes você quiser agora eu sou distribuidor aí da Nutricom eu tenho a ração à vontade aqui quantos vocês quiserem só falar comigo aí que eu envio na hora tem aqui a pronta entrega tanto um pote quantos potes forem tá bom só entrar em contato aí que eu garanto que a Color Pro mantém e deixa a cor bem vermelha a Tropical Color Beats ela tem 300mg desta xantina pra vocês terem uma ideia a Tropical lá a Tropical a ração tropical que a galera costuma comprar ela tinha 120mg desta xantina não sei quanto ela tem atualmente mas aqui a gente tem 400mg e tem 300mg então é muita coisa o peixe pode ficar bem vermelho vai ficar bem bacana mesmo tá bom então só entrar em contato e agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até o final meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau